Fala galera, tudo bom? Aqui é o Leo e tá começando mais um vídeo do Patrono E galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, comigo não Não é mano, é que essa semana galera, eu fiquei doente Olha só, que bosta, não é? Fiquei com dor no corpo, dor de cabeça, ânsia, tontura Nossa mano, tava muito zoado Tava aqui na cama deitado falando Ai por favor, não quero morrer Mas enfim, agora eu tô bem, já melhorei Só que, por causa desse mal estar que eu senti a semana toda Eu não consegui escrever roteiro pro vídeo de hoje Eita, que beleza hein? Parabéns Leo, parabéns Só que velho, eu não queria deixar vocês sem vídeo né Porque tipo, eu fiquei doente, mas vocês não tem que ser prejudicado por isso Então eu decidi gravar um Penseira dos Inscritos Que é um vídeo mais fácil de fazer Que eu venho aqui e leio a história que vocês me mandam lá no e-mail Suo-história-no-patrono-arroba-de-mail.com Eu sei que faz pouco tempo que a gente fez o último Penseira Mas galera, foi mal, eu não queria ter ficado doente Então vamos lá, só recapitulando Pra quem não conhece o quadro Penseira dos Inscritos Nesse quadro eu leio as histórias relacionadas a Harry Potter Que vocês me mandam lá no e-mail Suo-história-no-patrono-arroba-de-mail.com A Letícia, minha namorada, barra dona, barra editora do Patrono Seleciona essas histórias, me manda E aí a primeira vez que eu leio elas é aqui com você Então a gente reage junto às histórias Essa coisa bonita, essa coisa legal E hoje galera, eu vou ler pra vocês a história da Monique Vamos ver o que a Monique tem pra contar pra gente Depois da vinheta Prontos ou não, Expecto Patrono Vamos lá, vamos lá, vamos lá Monique, qual é a sua história, Monique? Oi Léo, me chamo Monique e tenho 28 anos Um pouco velha, não é? Não mano, 28 anos é velha? Se 28 anos é velha, minha avó que tem 60 e pouco Você é o quê? 28? Você tá novo ainda 28? Mas por aí você pode ver que sou fã de Harry Potter Meio que desde os primórdios Ah, mais ou menos Monique Porque assim velho, nem todo mundo que tem 28, 30, 30 e poucos 40 anos Virou fã de Harry Potter lá no começo Eu vejo muita gente que hoje em dia, já mais velho Vira fã de Harry Potter O que é muito legal inclusive Porque Harry Potter é uma série meio atemporal, tá ligado? Não é atemporal a palavra É... que não tem idade Isso é atemporal? Mas enfim, Harry Potter é uma história que qualquer idade consegue ler Qualquer idade consegue se divertir Qualquer idade consegue se apaixonar Mas ok, você é fã de Harry Potter desde os primórdios Continuando Gosto de pensar que essas histórias são atemporais Olha, eu falei, eu falei Dei spoiler da história Mas a gente tem essa conexão de pensamento, Monique Gosto de pensar que essas histórias são atemporais Assim, ver crianças de 8 anos em 2018 se tornando Potterheads É tão incrível quanto ver adultos de 28 que ainda amam essas aventuras É verdade, isso é muito da hora, cara Eu vou em evento, alguma coisa do tipo E vejo, tipo, criança que nasceu e já tinha acabado de lançar todos os filmes E que tá gostando de Harry Potter hoje em dia, tá ligado? Porque os pais mostram Ou simplesmente porque viu e achou legal Cada dia que passa se confirma mais ainda que Harry Potter é eterno, tá ligado? Então, tipo... Ah, Harry Potter Mas vamos à história Quando eu tinha 11 anos, reparei num menino da escola que vivia grudado num certo livro Eu chuto que é Harry Potter, né? A gente tá num canal de Harry Potter, a história de Harry Potter Seria muito engraçado se o livro que o menino tivesse grudado fosse Dom Casmurro, sei lá Muito tímida como era, ficava na minha cabeça disfarçadamente Com os olhos fixos no título dourado brilhante da capa Curiosa sobre a história que tanto prendia o menino É, provavelmente você não tava olhando disfarçadamente, né? Você devia estar olhando, tipo... Finalmente consegui ver e lá estava Harry... Mano, sério, pra você conseguir ter lido o título da capa Você deve ter chegado, tipo, do lado da carteira dele na escola E ficar lendo assim, mas na sua cabeça você tava fazendo isso disfarçadamente É muito bom ser criança, cara Finalmente consegui ver e lá estava Harry Potter Acertei Pedi a minha mãe que comprasse o livro, mas em casa só ganhávamos presente de Natal E esperei e finalmente no dia 24 de dezembro lá estava Ai, que bonitinho, eu adoro Natal, cara Natal é muito bom, você ganha presente, você ganha coisa de Harry Potter Ai, que saudade de Natal Em casa somos três irmãos, então minha mãe numa tentativa de incentivar a leitura de todos Tá certa a sua mãe? Inclusive tá muito certa, parabéns mãe da Monique Minha mãe numa tentativa de incentivar a leitura de todos Deu Pedra Filosofal pra mim Câmara Secreta pro meu irmão do meio E Prisioneiro de Azkaban para o meu irmão mais velho Mas calma, mas... não, calma Deu certo? Você deu o livro 2 pro seu irmão do meio Ai o seu irmão do meio ia ler o livro 2, depois o livro 1? Faz sentido? Não faz sentido esse Mas tudo bem, que vale a intenção de incentivar a leitura Este último rapidamente desistiu dos livros, o irmão mais velho Mas meu outro irmão, o Tiago, gostou muito também Cara, esse Tiago deve ter gostado muito porque tem um cara chamado Tiago no livro Eu lembro que quando eu li alguma coisa, ou visse algum filme E tivesse Leonardo, eu achava a coisa mais legal do mundo E aquilo lá falava, não, isso vai ser a minha coisa favorita do planeta Porque tem o Leonardo Não sei porquê, só porque eu achava legal ouvir meu nome em outro lugar Mas aí tínhamos um problema Eram duas pessoas desesperadas para saber mais sobre o que estava acontecendo em Hogwarts E apenas um livro Eita velho, isso aqui em casa não ia dar certo velho Eu e minha irmã brigava por qualquer coisa Qualquer coisa Controle da TV, brinquedo, tudo, tudo A gente brigava por tudo Se eu tivesse que dividir algum livro com ela Eu provavelmente ia pegar e nunca mais devolver Ou ela ia fazer isso, ou eu ia ler tudo E aí, nossa, ia ser horrível A gente ia brigar tanto E foi assim que inventamos um sistema Tô curioso Na verdade, eu estaria mais curioso se eu ainda fosse criança Que aí talvez eu usasse esse sistema para não brigar mais com a minha irmã Eu lia um capítulo, passava para ele E esperava que ele terminasse Para que eu pudesse assim dar continuidade Isso nunca daria certo aqui em casa, sério Eu e a Lúcia, minha irmã A gente ia brigar muito Porque eu ia pegar, ler um capítulo Aí eu ia falar Não, espera só um pouquinho que eu vou ler mais um Espera só um pouquinho que eu vou ler mais treinos Espera só um pouquinho que eu vou ler todos E aí provavelmente a minha mãe ia brigar comigo Eu ia ficar de castigo Isso sem contar o fato que eu leio muito mais devagar que a minha irmã Então mesmo que esse sistema desse certo Ela ia ficar muito puta da vida Que eu leria muito mais devagar E ela demoraria mais para ler Nossa, tudo para dar errado Mas eu fico muito feliz que tenha dado certo para você, Monique E aí agora você e seu irmão são fãs de Harry Potter Olha que legal Podia ser eu e minha irmã, né? Era uma tortura quando um capítulo acabava Naquele ponto alto E aí eu tinha que entregar o livro E algumas vezes confesso que eu me adiantava Olha só, Monique Tá enganando seu irmão, hein? Só porque você é a irmã mais velha Nossa, a Monique é a irmã mais nova, mano Ela falou isso na história Por que você não passa atenção no público que você fala? Para de ser burro Só que aí a angústia era outra Porque eu morria de vontade de comentar com o Thiago Tudo que tinha se passado Na verdade eu achei que a angústia era medo da sua mãe Descobrir que você tinha descumprido o trato Aí porque se fosse minha mãe Que soubesse que eu descumpri o trato Ah, meu amigo Não ia dar bom, não Porque morria de vontade de comentar com o Thiago Tudo que tinha se passado Mas não podia me entregar Exatamente Em todos esses tempos nós ríamos muito Confabulávamos Especulávamos sobre o que iria acontecer Discutíamos sobre como o nome dos personagens Eram pronunciados Ah, porque não tinha saído o filme Puta, é verdade, cara Porque tem alguns personagens que se você não viu o filme Você realmente não faz ideia de como pronuncia Tipo Dumbledore, cara Dumbledore O que é Dumbledore? Discutíamos sobre como o nome dos personagens eram pronunciados E sobre como cada um imaginava o castelo O campo Hogsmeade e tudo mais Nossa, mano, que delícia Deve ter sido um momento muito gostoso da vida No fim, o revezamento se tornou uma tradição E lemos desse jeito todos os sete livros Caraca Vocês são guerreiros realmente, hein Hoje lembro com muito carinho De mais essa lembrança que Harry Potter me trouxe A coleção original acabou ficando comigo E espero que um dia possa passar para meus filhos e sobrinhos E continuar essa história cada um lendo de uma vez Ou não Ah, que história fofa, velho Ah, mano Tá muito fofinha essa história Eu fiquei emocionante aqui Fiquei emocionante Um grande abraço e parabéns pelo canal Pô, um grande abraço pra você, Monique Que me deu a oportunidade de ler essa história tão fofinha Mano, essa história não foi como a gente costuma fazer aqui no Penseira Que são histórias geralmente engraçadas Que a gente fica rindo, fazendo piada Foi uma história mais emocionante, mais fofinha Mas é o que eu falei, cara O Penseira é pra isso Pra vocês mandarem as suas histórias Que são histórias da sua vida Histórias emocionantes, engraçadas, divertidas Tristes, talvez A ideia da Penseira é ser o espaço de vocês aqui no Patrona, tá ligado? E eu gosto disso, eu acho isso muito legal Então, Monique, muito, muito obrigado por essa história, minha querida Fico muito feliz de você ter mandado pra gente E se você também gostou da história da Monique E gostou desse vídeo Aperta o like aqui embaixo, cara Por favor, avalia esse vídeo Não saia dele sem avaliar Porque é muito importante pro canal Se você assistiu esse vídeo E ainda não tá inscrito aqui no Patrono Cara, não perde mais tempo Desce aqui, aperta o botão inscreva-se Se inscreve no canal E aproveita e aperta o sininho do lado do botão de se inscrever Que aí você vai receber notificações dos nossos vídeos Logo que eles são lançados Não se esqueça de mandar a sua história Potterhead pro e-mail Sua história no patrono arroba gmail.com Que nós vamos selecionar as histórias mais legais E quem sabe a sua pode ser a próxima Que eu leio aqui no Penseira dos Inscritos Mas por enquanto é isso aí, galera Tchau e nox Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau